A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria que se manifesta no organismo humano em quatro estágios diferentes. Seu primeiro sintoma é uma infecção que aparece sobre a pele, uma úlcera indolor. A sífilis é uma doença de transmissão praticamente sexual que pode se desenvolver de uma forma às vezes até silenciosa e despercebida. Ela pode se desenvolver em três fases, a fase primária, a secundária e a terciária. E de acordo com a evolução de cada fase, ela vai trazendo consigo algumas complicações, umas complicações até sérias que podem trazer sequelas inclusive para a pessoa. Então essa questão da forma como é transmitido, tem também o tratamento adequado, mostra que é uma doença passível de controle, depende da medida de cada um, da conduta de cada um. Em São João del Rey, o aumento no número de diagnósticos da doença é preocupante. A São João del Rey tem registrado também uma grande quantidade de número de casos. Isso também pela facilidade de acesso, hoje existe o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que possui o teste rápido para realização e com resultado imediato. Isso é importantíssimo porque o diagnóstico precoce vai incidir sobre o tratamento imediato e automaticamente reduz as complicações e transmissão. Então a gente tem registrado esse ano também um grande número de casos, em pouco tempo a gente tem registro de 30 casos, assim, é muito grande. A melhor forma de prevenção é a proteção durante as relações sexuais. O tratamento ele é feito de acordo com a fase que a pessoa está doente, né? Mas normalmente a base do tratamento é a penicilina. São feitos através de medicação prescrita, que em São João, o tratamento pode ser feito por qualquer profissional, mas no CTA existe o infectologista, que é a pessoa a qual se encaminham esses pacientes para o adequado acompanhamento e controle, controle sorológico, da cura, inclusive o controle do medicamento, da administração desse medicamento, que é o que vai garantir que essa pessoa está tratada e que automaticamente ela não vai transmitir para outras pessoas. As grávidas devem ter cuidados redobrados com a doença, que pode ser transmitida para o feto. Quando a gente recebe o registro de uma criança com sífilis congênita, essa mãe não fez o tratamento adequado, por fatores esses, n fatores a serem discutidos, mas que a criança, que poderia ser saudável, porque o tratamento na gestante é possível, acaba sofrendo com as sequelas e automaticamente, se isso não for tratado de forma adequada, pode ser com sequelas mesmo irreversíveis. Além de, a gente tem registro de óbitos fetais, cuja relação está também relacionada à questão da sífilis na gestante, a gestante não tratada. A sífilis tem cura e é reversível. Totalmente, existe sim, depende mesmo do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. E aí